Alexandro Mendes Castelo Branco teve o seu sigilo de dados do Facebook quebrado, mas ele forneceu a senha errada ao juiz. A situação dele pode ter piorado depois disso. Além de, eu confesso, ele teria ameaçado a avó da namorada, Raíssa Lopes de Souza, que foi executada por ele a tiros, num ponto de ônibus no bairro Floresta. As mensagens do Facebook de Raíssa também foram abertas. A família espera ter acesso à audiência marcada para a próxima segunda-feira, quando o Alexandro deve comparecer à primeira vara criminal do Fórum da Cidade. A mãe de Raíssa, dona Ozenilda, diz que é difícil suportar a amorosidade da justiça, mas acredita que o acusado seja punido. Eu não vejo a hora de chegar e ele pagar porque ele fez, né? Eu todo dia oro a Deus e vivo nessa. Ele está solta aí, vivendo normal, né? E ela? Ele só não matou ela, ele me matou também. O pai de Raíssa, seu Léo Lino, também opinou sobre o episódio. As investigações já duram sete meses. Até quando eu puder, eu vou procurar em relação à justiça, todas as oportunidades, todas as coisas que eu puder fazer. Porque quando não chegar nada mais, que não for assim, que estiver desenganado, eu tenho certeza que nós vamos ter que procurar de outra forma. O senhor pensa na possibilidade desse cidadão ser absorvido? Absorvido? Passa pela sua cabeça isso? Não, não é que passou pela minha cabeça, mas tudo aqui no Brasil, nessas leis, é possível. É possível. Esperamos que não, que se fizer, se for absorvido, então nós não devemos, a partir desse momento, nós não podemos mais acreditar, em momento algum, na lei brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.